Tem que ter muito cuidado, gente. A corrente de retorno, ela acaba não sendo visível, ela vem por baixo e você não percebe e ela te arrasta assim, você vê, né, Rina? Te arrasta, a hora que você percebe, você tá longe da areia, tá longe da costa. Aí, meu amigo, eu te falo isso porque eu já passei por isso no litoral sul de São Paulo. Aliás, no litoral norte de São Paulo. Já passei por isso, foi me arrastando, foi me arrastando. Na hora que eu vi, eu não conseguia voltar e um amigo foi e me salvou. Eu passei por isso. Eu vivi isso na pele, viu, Letícia? A Letícia Silva tá chegando agora como mulher demais. Eu passei por isso. Eu fui, entrei no mar e a corrente de retorno, que é chamada, foi me puxando, me puxando, eu não percebi. A hora que eu vi, eu tava longe e eu não conseguia voltar. Esse amigo viu da areia, foi lá e conseguiu me resgatar. É muito perigoso, viu, Letícia? Demais, João. É muito perigoso mesmo. Graças a Deus que esse amigo, né, o seu amigo viu e te salvou. Mas, muitas vezes, há situações em que a pessoa tenta salvar, não consegue ou não tem ninguém por perto, infelizmente, acaba tendo um fim trágico. Pelo amor de Deus, Jesus do céu. Letícia, uma ótima quinta-feira pra você, bom trabalho, bom programa e a gente se vê, viu, gente? Amanhã, às seis da manhã, sexta-feira, graças a Deus. Amém. Obrigada, João. Até amanhã. Tchau, tchau. A rádio tá comendo, a internet tá comendo, o rádio tá comendo tudo. Sendo assim, a lapada foi grande. Sendo assim... Sendo assim, a lapada foi grande. Eu vou dizer um negócio a tu. Muito obrigado, João Pessoa. Um abraço pra seu Marcelo, da UFPB. Um abraço. Arapuã FM disparada em todo o estado. Coloca aí pra comemorar. Sendo assim... Sendo assim... Agradecer a você, Paraíba, do seu ouvido. Estouro. Chegou o resultado agora da audiência. Estouro. Por isso que eu termino assim, ó. Sendo assim, só amigria. Aumenta! Aumenta! Jovem! Se eu tô assim... Vou acabar ficando louco. Vai ficar louco. Eita! Mas tudo que ganho é pouco. Aumenta meu salário, João. Aumenta meu salário, João. O Instagram da Arapuã é o arroba Arapuã FM. Segue lá no Instagram. Até 11 horas da sua TV, Arapuã. 11 horas, eu e tudo aqui. É difícil a casa. A gente chega lá. O meu Instagram, se você quiser seguir, é o arroba Diego. Capê. Sendo assim, deixa eu falar. Sendo assim... Quando eu digo que acabou, acabou. Bom dia, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência. Está chegando agora a minha querida, lá do sertão da Paraíba, de Princesa Isabel para todo o estado. Alô, Sabrina, bom dia. Bom dia, Bruno. Viva o nosso sertão, né? É, exato. De um lado, Princesa Isabel, do outro lado, Biara. Pois é, nós dois ali coladinhos, representando o nosso sertão. Viva o sertão na Paraíba. Bom programa para você, tá bom, querida? Obrigada, querida. Beijo no seu coração. Beijo, muito obrigada. É isso aí, saindo o Bruno Pereira. É fácil demais. Valeu, mulher. Até amanhã. Vai, 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 Brasil. Acabou, né? Acabou. Então vamos acabar por aqui agora também? Um beijo. Obrigada por hoje. Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu estou de volta também. Tchau, minha gente. Tambaú da Gente Manhã. Oferecimento, Faculdades Nova Esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 2106-4777. Gisélia. Pronta entrega. Rua Desembargador Solto Maior 200. Centro. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap. Perda auditiva tem solução. Agende já sua consulta na Auditon. Tchau, gente. Parabéns para a Valéria Assunção da TV Paraíba. Parabéns para a Matheus aqui da TV Cabo Branco. Parabéns para a cidade de Ingá, que hoje é aniversário também da terra das Itacoatiaras. Beijo. Olha aí, olha aí. Ingá. Um cheiro, Ingá. Parabéns. Beijo para Toninho, Leila, Cauane, Cauê e Cauã. Todo mundo de Itabaú. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, Paraíba. Oferecimento. Mundo das Tintas. Pinte sua casa e receba a família e os amigos. E Dental Gold com benefícios. Mundo das Tintas. Música